Fúria vs G2, G2 vs Fúria, a Fúria vem de Art, Uri, Safe, Drop, NK, Cerato! Vamos! Mais o FD Fúria, FD Fúria. E a G2 vem de JKS, Hunter, Hulk, Simonezzi, Niko, 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 Niko. Eles compraram três kits, né, só o Monezy de colete. Entradinha pro Bombe B, tem ali a do Albereta no Arte, tamo bem, tamo três nesse bom, toma, 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 beleza. Mais um, calma, tira a cara, é só ele, Monezy, ele é perigoso, ele vem pro Highlight, já toma, 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 ué. Beleza, KS. Vamos! Porra. Começamos bem, velho, começamos bem. Cara, acertamos o pisto, acertamos o bombe. É importante dar esse primeiro soco aí, né, ou pelo menos esse primeiro tapa, né? Olha, no momento temos aí Fúria 1, G2, 0. Como tamo aí de tempo? 1,51, 50, 49, 48, 47, 46. Vamos nessa, tamo nessa. VVV? 2, 1, certinho, né? É, certinho, certinho o Arte. Équinho deles, não tem colete. Ah, essa G1zinha, ela é good, viu? Ó, beleza, beleza, beleza. Não, beleza, não. Ah, 3x3. É, eles querem... Pegou M4, Caceratline. Pegou, pegou. Não tá ruim, não, velho. Não tá ruim, não. Caramba, se os caras girarem três tapetes e dominar a areia aí é parabéns, hein, mano? Ó lá. É. É, eles foram inteligentes pra caramba aqui, viu, velho? Pode ser que eles encontrem um plant. Vamos torcer pro safe conseguir, velho. Pô, pode ser que eles encontrem o round, velho. É. Eu já, pô... Ah, tem dois caras de Glock com 24 de vida, velho. Ah, pô, cão. Guardou, velho. Não, pô, aqui nós temos que ir, cara. Nós vamos ganhar isso aqui, galera. Que isso? Vamos sem kit. Olha aí, golzinha, velho. Só na cabecinha. Só na cabecinha, ó. Dois areia. Toma, Marreco! Vai pegar o golzinho, ó. Que beleza, que beleza. Tranquilo. Tranquilo. É, foi ótimo pros caras, mas... Aí, dois a zero foi. Não! Nenhum dos dois... Ah, cara! Não deu tempo. Sério? Como assim? Enrolou um pouquinho demais, né? Tavam sem kit. Bateu dez segundos, foram fugir. Dois rounds. Foi o aviso. Tá sem kit. Só não deixa abalar, né? Tá um a um o jogo, né? A gente pode abalar como torcedor. Eles não podem, velho. Tá um a um só o jogo, velho. Acabou de começar. Acabou o caramba. Vamos. Vamos embora. Vamos trazer esse round aqui agora, velho. Pô, mas eu vou falar um negócio aqui, viu, apocão? Quem tá com o kit agora? Ninguém. Brother, eu vou falar, porque eu não quero falar na live do Gal, porque é muita gente, etc. E, velho, eu sei que a galera vê os bode e tal. Que round horroroso. Oção, Henriquez. Ele estudou, né? Isso que eu ia falar, craque. Isso que eu ia falar. Na EME e Rio, o Cacerato fez o roundão aí, velho. Na EME e Rio, num round forçado, a Fúria ganhou um round graças a esse pezinho, velho. É, o Hulk se estudou. O que me deixa meio pá no round passado ali, por incrível que pareça, eu não tô nem pelo kit. Eu não entendi. Foi o posicionamento que o Fúria ficou ali. O Cacerato tava fulvido com o Sand Life, aí o Yuri ficou meio que base pro retake rápido, e o save ficou nip. Abriu a avenida toda de lá. E, mano, é o 3x3, uma plantada, velho. Aí comba isso com o kit. Eu não entendi muito esse posicionamento, velho. Sabendo que os caras tavam miado também, né? Também tinha essa. Boa! Beleza. Nossa, ainda acertou o tiro, velho. Beleza, beleza. Dois pro time da G2, um pra Fúria. Começo duro, velho. Começo duro. É não deixar se abalar, velho. Agora é... Cara, eu entendo o que o cara que tá falando. O que ele fala é verdade. Mas, tipo assim, o round geral foi mérito da G2, tá ligado? O Yuri, areia. Comunesi, faz a perfeitola que eu vou arrebentadores. Eu sei, é, mano. Não é o contrário, né? O cara foi ligeiro. O ponto é um retake, cara, desse. Os caras, mano, isso aí é sem medo, velho, né? Já chegou a gaer. Fora que é o primeiro cara metendo a cara ali. Porque, velho, não tem o que fazer. Você deixou o cara plantar, tu tem que acelerar, né, velho? Eu achei mérito da G2. A G2 deu uma volta pela base. Foi o mérito de plantar. Tanto que eu até falei. É problema. Lembra? Pode pegar na VOD. Eu falei. É problema que pode até ser que eles plantem. O Gaules solo, meu medo não é nem plantar, é ganhar a roda. Mas tá louco. Não tem como a gente perder um round desse. É um retake que o cara só se o cara der uma bala em cada um. É um retake que o cara só se o cara der uma bala em cada um. É um retake que o cara sentiu a última MD3 do dia. Nem foi isso que aconteceu. Os caras nem deram bala em ninguém, velho. Ganhou, segue vivo, porém machucado. Perdeu, tá fora. Tamo bem aqui. Tem o drop com um pouco de HP, mas a gente tem duas a casa. Tem que pensar que ainda, né, dependendo de como for jogado isso daí, o problema é que só ficou o drop no bombe B ali, meio que de alerta ali, né, só na guarita. E os outros quatro estão no bombe A. A aposta da Fúria foi pra um bombe e o time da G2 tá investindo no outro bombe, ó. Vai ter muito o que o drop fazer não, velho. Bombe B é deles. C4 vai ser plantado. E aí resta pra Fúria guardar. Estamos chegando a 100 mil, hein, velho vamp? Estamos chegando a 100 mil. F de Fúria aí sendo utilizado. Já está... Tá em segundo, tá? Em segundo. Utilize o hashtag F de Fúria. Expectativa de 130... 160, Gal. Portão F aberto. É, portão F vai ser aberto. Cara, é um jogão. Estamos num domingo, né, domingo aí, dia das mães. Um salve pra todas as mães aí, da tribo, do mundo. Horário bom, jogo bom, campeonato bom. Não tem muito, né... O momento, talvez, não está tão bom, né, pros dois times aqui, velho. Um jogo que muita gente esperava aí pra ser um jogo de... No 2-0, né? No 2-0. Cafézinho ali, né? E agora? Tem a WSafe, tem duas AKs. Temos várias bombas, vamos lá. É a briga da banana aí, né? A gente sabe que essa briga é a briga que vai rolar. Principalmente nesse começo, é... A G2 vai querer folgar nessa banana e a gente tem que mostrar pra eles quem é que manda. Esse homem aí, né? Principalmente esse homem, velho. Estava falando de manhãzinha aí, né? Perguntando quem veio ver a banana do Yekindar. Que foi até meio magra ali, né? Agora tem uma rapaziada aí que veio ver essa banana do Nipo, apocão. É, sai pra lá, sai pra lá, velho. Eu vim ver a banana da fúria. Oito de HP, Wart. Oito de HP, Wart. 35 segundos, a gente não tem mais utilitária, né? Tem uma smoke na mão do Yuri que tá lá no bombear, smoke da areia e nada mais. Não temos uma flash pra devolver, nada pro retake, nada pra segurar. Só bala, que é o que importa. Caiu os dois. Guardou, 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 velho. Guardou, não tem bomba, velho. Vamos guardar. 4x1 pros caras, velho. Os caras seguraram bem o tempo das bombas, velho. E na entrada B não tinha o que fazer, velho. Arriscamos de ficar só com 2B, guardou, é isso aí, velho. E no comecinho do round ali, você falou, apocão, tá legal, tamo com bastante bomba, velho. E de repente, acabou as bombas, velho. É, gastamos, né? Gastamos muito ali, velho. Uma coisa que você pode tentar fazer pra economizar a bomba é o começo quando você tá forte, né? Então você chega em 3 pra B e aí você segura um pouco mais a bomba, porque você tá em 3 lá. Ou uma coisa que é heróico, a gente vê heróico fazendo direto aí contra a Liquid, que é deixar um cara B ali e 4 cara meio, né? E aí esse cara B segura com a primeira bomba, enquanto a galera do meio consegue economizar a bomba e depois rodar com... Você acaba segurando, né? Faltou a fúria, talvez segurar aí vai 20 segundos. Mas esses 20 segundos é importante, né? Porque o cara acaba entrando faltando 30 segundos ou o cara acaba entrando faltando 10, né? É, a gente ficou meio que sem nada em lugar nenhum, né? De bomba ali, né? Tinha uma smoke do Yuri, que é uma smoke que ele é meio que obrigado a segurar quando tá com a molotov nele, não é isso? Ele é meio que uma smoke que você não pode gastar, né? Ela tem uma função específica, né? É, e é importante que uma da B às vezes fique assim também, né? Tipo, você só gasta se o cara gastar duas pra B, né? Tipo, se eles volcar caixão e base, você tem aquela ali pra... Opa! Meio que você tem que trocar uma por duas, né? Mas vamos lá, velho. Estamos aí, 4 pro time da G2, 1 pro time da Fúria. Fúria acabou fazendo pistol, tomou todos os outros. Bora, safe. Beleza, safe. O Yuri pegou um espaço ali, já vai pegando a kill, cai o safe pro Ruxy. O Yuri se mantém, não vai mais se mantendo, caiu o Yuri e ele sabe, né? O Nico, ele sabe que passou ali, ele não sabe quem foi, só sabe que passou e olha aí, ó, como ele vem. Olha como ele vem. 3x2, o bombear dele. Como é que isso aconteceu, Sernaldi? Cara, eu... Eu te explico. Eu também. E aí, a gente pegou a kill do tapete e aí o Yuri tava dando aquela avançadinha no campanário, quando o safe foi voltar, o Ruxy tinha entrado pelo meio. Aí o Yuri guivou essa parte, matou o cara ali, né? Com a C4. Aí ele deu o all-in ali, foi aparecer, o Nico matou ele e viu o Archie avançando no bombe B. E nessa daí, a vantagem, né? Ficou 3x2, velho. Eu acho que foi isso, não foi, Apocão? Perfeito. É isso, Gal, obrigado pela explicação, mano. Perfeito, velho. Tem nem o que complementar, velho. Perfeito. Agora, eu não tô na tela do Yuri. Eu não sei se ele escutou o Ruxy entrando no meio e não avisou o safe, velho. Eu não escutei o Ruxy, velho. Cai o safe. E aí a Fúria vai se juntando pra esse bombear. O problema é que a C4 tá à base, né? O Hunter já pegou a informação. Nessa informação, o pessoal da G2 provavelmente já vai, além de dominar a banana, deve arriscar no bombe B. Pelo menos um jogador sem o C4 pra ver o que tá rolando, velho. O Ruxy tá indo junto com ele, o Nico e o Monizy. É só não ganhar jogo, mas assim, se você bate três bananas, não dá pra você jogar agressivo assim no tapete campo. Ah, porque você é analista de X-Ray. Não, eu não sou. Porque uma única reação rápida contra a batida banana de CT é acelerar, tá ligado? E aí esses dois caras, eles precisam estar lá smokeando, pegando os caras passando smoke. Eles não podem entrar em posição que eles matam um e morre, tipo um avanço lá na frente. Porque aí é isso. Um mata um e morre, um mata um e morre. 3x3 com os caras com o bombear nominado, tá ligado, velho? Então, tipo assim, você quer fazer uma batida A, cara? Normalmente essa batida A vem com três caras, velho. E não com os caras da B avançando junto. Ah, existe, existe. Dá pra fazer saindo da estatística pra surpreender, pra agressivar, mas eu não gosto, velho, tá ligado? Pra mim, tipo, eu gosto do básico bem feito, velho. Você quer agressivar, brigar lá na frente da A, é três caras, velho, tá ligado? É três caras, porque se os caras acelerar, você tá bom ali, velho. Já está embrasado, né? Antes, 3x1. Situação dura, velho. Chegou a hora de começar a dar uma apostadinha pro cão no bombe. Cara, eu acho que assim, velho, a fúria acabou que ela, mano, não conseguiu entrar no jogo por causa de um eco seco, né? Então, assim, começa o jogo, recuamos a bola pro goleiro, o goleiro tomou um gol contra, né? Só que tá no começo do jogo ainda, velho. A gente não pode deixar isso virar uma bola de neve. Então, cara, vamos começar aí a fazer nossos rounds, porque senão vai ficar difícil, velho. Nossa. Ué, o Yuri não escutou isso, cara. Ó, tem alguma coisa errada no som ali do Yuri, velho. Porque ele não escutou o Rooks naquele round. É impossível que ele não tenha escutado até chegando do lado dele agora, velho. Vocês viram que no primeiro round do Rooks eu falei? Cara, é impossível, velho. Na roda. Aqui tamo na roda, rapaziada. É, tamo na roda forte, velho. Cara, isso aqui é difícil porque a gente pode tá, né? Meu pensamento, você pode tá ali imaginando que o teu time tá perdendo confiança e que as coisas não tão dando certo. Mas uma coisa é claro, velho. Os rounds tão acabando muito rápido. Então é hora da fúria começar a gastar um pouco mais essas bombas mais cedo, né? Smoker essa boca desse meio. Mete a mira ali nesse meio atrás da smoke. Tá na hora de jogar um pouquinho mais, acho que... Mudar o tempo do jogo. O básico bem feito, exatamente. Pô, os caras tão dominando rápido, eu vou gastar smoke rápido. Ah, mas no final do round depois eles ganham. Pô, depois pode ser. Mas aqui nesse meio eles não vão entrar correndo assim, cara. Caramba, velho. Caramba. Beleza, velho. Temos o Alp aí. Legal. 7x1. É, esse é aquele momento, velho, Vamp. Esse é aquele momento que o mundo tira aquela foto do 7x1. Faz as malgras. É que a gente já tá meio pá, tá ligado? Ele não fazia ideia que estavam entrando no meio, velho. Não fazia ideia, velho. Mas assim, cara, esse começo da fúria... Tá muito, muito, muito. Tem que pausar, velho. E outra coisa também que eu vou falar só aqui... Quando a gente perdeu o primeiro... É o Suani, ele já foi assistente da fúria. Mais um tempo, ele era assistente da fúria e depois ele saiu. Aí ele ficou um tempo sem trabalhar. Depois ele virou assistente da G2. O Malek não foi? Não foi assim ou não? Ele foi assistente do outro cara lá do... XT, né? O XT, QZ. Não era assim? Ah, é verdade, verdade. Uns assistente do Malek que sumiu também, né? Ou tá na... Ou tá na EG, né? Só que a gente só não vê a EG jogar. Pô, eu nem falei na maldade, velho. Nem falei na maldade. Caramba, velho. Tá bem, é. Ai. 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 Ai, Nicola. Legal, o Yuri tá rodando pra B, velho. Acho que é um roundzinho pra gente ir em três, mas eles vão passar smoke, velho. Tá no meio do... Tá no meio da fofoca aí, ó. Ah. Não tá tendo trocação, rapaziada. Não tá tendo trocação, velho. Mas vocês já viram o efeito borboleta? Já, já. O efeito borboleta é o interestelar dos anos 80 e 90, né? Cara, tem muita coisa que foi ruim nesse oito. Uma borboleta bate as asas de um lado do mundo e cria um tsunami no outro. Eu queria lembrar pra vocês que dois jogadores do Detonate ficaram doentes e não jogaram RMR Américas, que mudou o CID e não teve Imperial e por aí começa tudo. A culpa não é do Brasil. A culpa é da gripe em dois jogadores do Detonate. Caramba! Parece o Chaves, né? Quando ele fica sem respirar, né? E o professor Girafales fala que morre uma pessoa a cada 10 segundos que ele respira. O usuário entrou seu canal. Primeiro eu tô mandando meu fiel escudeiro pra depois e eu, velho. E eles tão vindo, cara, sem parar, mano. Tá sem parar. O negócio tá sem freio aqui, velho. Eles aproveitaram. Pegaram o momento ali pra eles. Pegaram a batata quente. Tão comendo a batata quente. Ó lá. Tão comendo. E não vão dar nem um pedacinho pra nós. Ó. Caramba, velho. Quando eu penso em FURIA vs G2, eu penso num mundo real onde o FURIA pode vencer. Tanto que já venceu antes. A questão é que eu acho que pra sair essa vitória, a gente precisa de mais condições especiais do que o G2 precisa. E uma das condições especiais que a gente precisa é não perder aquele segundo round como perdeu, velho. É, só que... A gente precisa de mais coisas, sabe? Coisas especiais têm que acontecer pra resultados especiais acontecerem pro Brasil. E o segundo round do jogo já foi um eco seco aí, né? Glock. É, é duro, velho. Não pode acontecer, tá ligado? Tá começando aí, tá começando. Primeiro mapa, tudo, velho. Eu acho difícil, assim, né? A gente pode concluir o do momento, né? Eu tenho algumas coisas aí, mas precisa ver onde vai dar isso daqui, né, velho. Mas eu tenho meus pensamentos aqui de algumas razões pra gente ver o que tá acontecendo, velho. Mesmo só olhando de longe, tem uma lógica, saca? Quando esses caras começam a gostar do jogo, é duro, velho. É duro? Os caras, pô, tá louco, velho. 9 a 1. Tá, a gente viu ontem, né? O que que é a Liquid? Ontem, eu falei, tem dois jogadores no mundo que jogando numa Inferno e ficando inspirado, pode amassar qualquer time, velho. Ontem a gente viu o Yekindar e a Inferno da Liquid, muito pelo Yekindar, fez fazer um 14 a 1 na nave jogando de TR, velho. 14 a 1. E o outro que eu falei que era a Nico, né, que apesar de não tá fazendo até o momento que o Yekindar tava fazendo, mas tá aí, né, junto com o bonde dele, a Inferno da G2 tá metendo um 9 a 1, vai saber, né, se vai ser 9, 10, 14. Ganhar todos os rounds que faltam, eu não sei se dá, mas perder dá. Beleza, galera. Beleza, beleza. Opa, legal, 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 calmou. Tá, esse tá acreditando, velho, tá, esse agora já foi explotado. Beleza, vamos. Ó, randuzinho clean, pô. Vamos brigar, velho, 9 a 6, 9 a 6 é placar normal, tá ligado, velho? Vamos brigar, brigar por esse 9 a 6 aí. O monese é do bonde do 3, 9, 9 aí, ó, a gente tá f***ando. É, brincadeira essa reação da G2 agora, cara, eu tava pensando. Eles viram o que aconteceu no último round com essa smoke, exatamente o que rolou no pause, né, primeiro o Guerri falou, primeiro vamos brigar pela banana, trava os cara no meio com a smoke, agora simplesmente a G2 passou pela smoke, velho. Que azar que o Yuri tomou, velho. Beleza, mas conseguiu, conseguiu. Tá, fez o frag, tá bom, velho. Vai tomar, mas melhor, melhor morrer matando um do que nenhum. Tá, aqui lascou pro cacerato. Mas sendo ele, ainda dá pra, legal. Ó, 4x3, tamo avançando. Ele não vai desconfiar, por favor. Beleza, arte. Beleza, arte. Saiu o cacerato, erro, tiro, safe. 2x2, o bombear é deles. C4 vai sendo plantada. Pegar a C4 agora com o Monezy. Tá pelas costas aí já. O arte tá vindo, velho. O Monezy dropou a C4 ali pro companheiro. Errou o tiro, beleza. É importante que o Monezy erre. Agora é JKS no clutch 1x2. Beleza. Temos kit? Temos kit. Tem. Nice, cara. Vamos, velho. Vamos embora. Vamos embora. O arte jogou muito bem esse round, velho. Ele rasgou o Nico entrando nele. Foi Costa, matou os dois, velho. Aí sim, velho. Olha. Bom round, velho. Às vezes é um pouco difícil de ver coisas positivas, né? Quando as coisas não estão indo muito bem. Mas, caramba, o arte tá fazendo um ótimo major, velho. Tá mesmo. Tá mesmo. Vamos. É isso, velho. É isso. Vamos nessa, velho. Vamos embora, senhores. Vamos embora. Tem que acreditar, velho. Opa. Vai, carcerado. Vai, vai. Vai, moleque. Vai mais. Silêncio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Isso, adulto. Olha que adulto legal. Pode até morrer voltando. Ótimo. Ainda tirou 71, velho. Aí, pronto. Exato. Pronto. Seizinho e o pistol, hein? É, então. Seis é jogo. Seis é jogo, velho. Aqui a furia já tá voltando, velho. A furia já voltou. Olha aí, ó. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Legal, galera. Vamos. Legal, velho. Vamos lá, pausaram, hein? 110 mil aí com a gente, Gauss. A gente pode estar vendo o último jogo de um brasileiro na história do CSGO, velho. Não deixa seu primo ficar fora disso aí. F de fúria no Twitter. Vamos empurrar ainda. Dá cinco e o pistol já tá bom. Não precisa desse seis, não. Espalha pelos amigos, pela casa, coloca no celular, bota no gaulês, põe na TV, usa aquele... Chega, já puxa o controle do videogame do irmão que tá na Weekend League, já bota no videogame também. Todo mundo junto, velho. Que beleza. Vambora, velho. Vambora. Vamos chegar em 150 aí, eu acredito, viu? Eu acredito, velho. 9 G2, 4 fúria. Primeiro mapa, primeiro tempo ainda, 14º round. Nossa, que cagada também, né, mano? Vamos, mas na primeira, tá ligado, velho? Ele pula, sai da caverna, tem uma small. Na primeira bala, olha onde ele rasga, velho. Volta pra A, G2, confia em mim, confia em mim, vai dar melhor na A. Confia em mim, G2, eu gosto de vocês, vai pra A. Tem que ser esse tiro do safe. A gente tinha que ter ficado paradinho, esperando eles virem. Mas valeu. Eles vão ficar paradinho ainda, esperando mais um avanço nosso, pelo menos, velho. Pelo menos mais um avanço nosso. É, tá bom, velho. Ali o AWP tentar dar um tirinho pra tentar recuperar a vantagem é... É ok, porque o AWP é um tiro ali, né? Se ele acerta, já iguala o 4x4. É, ele não tá nem teoricamente avançando. Ele tá com a mira, né? É. Ele avança mais com a mira ali mesmo. É, só que aí a gente puxou dois pra esse BombB pra perder a arma, né? A gente é o penúltimo round aí. Tem dinheiro? Até tem. Mas se perder todas as armas aí, vai ficar chatinho aí essa economia pro último round, talvez. Aí já tá, né? Garantido o décimo ponto da G2. Mais uma vez, ele. Até o 11x4, mais o pistol. Inferno é complicada, velho. A gente já viu muita coisa no inferno, velho. E valeu. A FURIA melhorou pra caramba depois daquele, né? 9x1, né? Então a FURIA, velho, fez bom rounds. Agora a first kill do Monezy, pô, velho. O Art brigando pela banana ali foi, velho, na smoke, ali na noção, mas também com muita sorte ali de logo no começo da primeira bala. O safe tentou igualar o que é free pra mim, velho. A WP às vezes tenta... Beleza. O Yuri fechou pro drop ali, mas o drop não conseguiu avançar pra rasgar. Eu acho que... Né? Porque tinha um mundo ali, velho, pro... Ó, olha esse tiro, ó. Olha esse tiro, velho. Não tem banana aí. Não tem banana. Esse tiro, velho. É, tem o que falar, velho. Ah, mesmo que seja um... Seu marcado ali e tal, é muito difícil, velho. É muito difícil, velho. O Art. Vê, vê, você puxou o cinco e o pisto, hein, mano? Vambora, vambora. É verdade, velho. Ele avisou, velho. É difícil trombar com o homem, viu? Ai, trombaram, levaram. Ih, eles viram o Yuri? Eu acho que não. Não viro, não viro, não viro. Opa. Vamos, Yuri. Cara, o Yuri, ele não tá escutando, velho. Ele tá sem som, parece, velho. Ele não tá escutando, velho. Isso vai dar certo. Relaxou. Beleza. Aí, ficou pouco, velho. Ficou muito pouco. Eu não sei, velho. Não sei. Foi estranho mesmo. Foi estranho, velho. Tipo, três situações, tá ligado? Três situações. E se não me engano, todas as três situações foi do lado direito do fone, tá ligado? Ah, Nicola, é de Igor. É, muita bala, Pocão. Bastante bala, velho. Fúria 4. Vamos lá, velho. 11x4 é aquele drama. Você ganha um pistolzinho ali. Zonic já falou que 11x4 é o placar mais traiçoeiro, Gal. 3x11, Fúria 4. Traz o pistolzinho pra nós. Traz o pistolzinho pra nós. Pistolzinho pra nós. Só tem 2A. Ele já escutou. Como a gente já sabe. Beleza. Já tomamos conta dele. Bomb A é nosso. C4 vai ser plantada. Cuidado agora. Cuidado agora. Beleza. Ai, tava encaixadinho. Beleza. Hunter consegue as duas kills. Devolve. Cacerato mais uma kill lá no Niko. 3x2. O Hunter vai abrindo o tapete. Ele sabe que tem baixo. Vai pulando. Olha como ele cai. Olha como ele vai. Nice kill, Yuri. Que beleza aqui. Praticamente aí nosso round. Tá pelo milagre do Hulk. Se olha como ele vem. Meu Deus. Olê! Olê! Vamos. Cara, o Hulk se tá com uma balinha, Tigrão. Mano, ele tá atirando, velho. Diga-me com quem andas que direi quem és, né? Ele começou a andar com o Niko, Hunter, Monerzy aí e resolveu dar bala também, velho. Aí. É por isso que você joga muito, Maestro. Obrigado. Tá sempre bem acompanhado. E o Cacerato é brincadeira, eficiência que ele tem nas funções que ele tem, né, velho? É inacreditável. Você bota o cara pra marcar B, o cara mata o Monezid do Albereta com colete, velho. É inacreditável, tipo assim. E depois o Niko, né? Depois ele matou o Niko. O cara tirou 40% do pistol dos caras, velho. Operato. Os caras forçaram, né? Forçaram. Cara, tava 9x1. Tava 9x1, sem querer zicar aqui. Mas, pô, trazendo esse round, é 11x7, velho. De 9x1 pra 11x7 tá ruim? Tá na nada. Dá pra perder isso aqui ainda, velho. Dá pra perder. Ô, louco, Hunter. Agora o JKS já avançou. Acredito que o Monezid começa a rodar agora. Vai liberar o Monezid, esse pai. Bom que ele demorou um pouquinho, velho. Essa demorada pode ser o que vai fazer a gente ganhar um round. Rapaz, ele entrar antes de nós ainda, o JKS. Ele vai chegar muito rápido, Costas. Tomara que a gente esteja esperto, velho. Ó. Beleza, JKS. Plantada. Tá na mão do drop. Smokezinha, mara. Yuri. O Monezid. Boa! Vamos, cara. Você viu o Monezid procurando o ângulo, velho? Cara, por meio segundo, né? É. Ele foi ali tentando achar a cabecinha, velho. Nossa senhora. Você vê, é tipo um robô, né? Detectando o alvo, detectando o alvo. Caramba, vambora, velho. Round gigante. Round gigante. O Monezid tem a noção, né, velho? Ele tem, velho. Você vê, ó. É com o seco deles, velho. É com o seco. É com o seco deles. É com o seco, é com o seco. Sequinho. Cega, melhor. Ué. Eu até entendo, assim, né? A confiança. A nenhuma olhadinha é ter sangue frio até demais, não é? Tipo, assim, você consegue entrar aí sem dar aquela olhadinha ali em cima do VTT, velho? É difícil, né? Uma bombe A é nossa, C4 plantada, é isso que importa. É. Onde caiu a galhar. Caiu o jogamo, né? É, então. Um cara voou na galhar ali, né? Sabe o que não tá tendo nessa Blast, nesse Major? A Blast tava cheia de ir nos campeonatos antes de fazer aquelas imagens, aqueles replays com triste, replay feliz, replay não sei o quê. Preto e branco a imagem, né? Preto e branco, né? E aí chegou no Major e... Pô, tá em choque, Blast. Ganhamos os pontos, né? Pagamos bem caro, né? Nos dois, mas... Acho que também a gente não tá na situação de querer condição, né? Mano... O jogo já teve bem pior, velho. 9x1 pra 11, 7, velho. 9x1 pra 11, 7. Vambora. Esse... Este é o round. Este é o round. Se você tem um pedido agora, eu vou... Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. Vamos, velho. Vamos. Eu quero acreditar, velho. Eu sei que tá difícil. Eu sei que muita gente, mano. Eu tô acreditando, velho. Mas eu quero acreditar, velho. Eu quero acreditar. Vamos, velho. A gente recuperou um half que tava horrível e agora é outro half, velho. Então... Quatro pontos de diferença num half que acabou de começar, velho. É agora. É isso aqui, eu acho que é meio que placar normal, apocão. É aquele 8x7 que os caras ganharam pistol, tá ligado? É, é isso, velho. E nem tão com a economia boa, saca? Porque a gente botou pressão. E nesse Major, o grande ponto da G2 nessa Inferno foi o TR, viu? Ela teve problemas do CT. Ai, Monezzi. Beleza. Puloso, Monezzi. Isso aí, pô. Tá pegando a info que tem o cara da área 2. Pediu a flash. JKS mandou a flash. Hunter, olha, não tem nada. E o time da FURIA e o time do Brasil vai reposicionando, velho. Opa, legal, né, JKS. Legal. Ué, proibido escutar nesse bombear, é isso? É, tô falando, cara. Tô falando. Essa G2 teve problema pra caramba no CT contra a Call e contra a The Mongols, velho. Eles foram bem no TR, velho. No CT eles tiveram problema já. Boa lembrança, Pocão. A primeira partida do Major, né? Demorou quase G2. Primeira coisa G2, velho. Verdade. E ela veio, é maravilhoso, velho fan. Olha aí, ó. Fazia tempo. Pô, ela tava andando falhante, né? É, valeu, valeu. É no momento que precisa que ela entra. Pô, aquele negócio inicial já foi, né, velho. Um salve aí pra todos os restaurantes, todos os barzinhos, todos os estabelecimentos aí que nesse Dia das Mães estão colocando nós na TV, viu? Salve aí, velho. Salve, galera. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. É, todo mundo aí. Vambora, velho. 11, G2, 8 e Fúria. Round armado aqui dos caras ainda, né? Tem a M4, tem... Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, Nicão? Meu amigo. Olha lá, olha lá. Vamos voltar pra base e esperar 1 minuto e 30, velho. Não é ruim fazer isso nessa situação agora, velho. Aqui é volta pra base. Eu tenho 1 minuto e 20. Suspeito que vocês também tenham. E, velho... Ou não? Sem pressa, sem pressa. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Aqui é um semizito, hein, velho. É, mas... O cara da M4, olha o que ele fez. Opa! Tem round, tem round, Gal. Boa! Ai, será que a gente... Tá na mão de Uri isso aqui. A gente tá muito confiante nos pixels, velho. Tem 40 segundos, cara. Pô, tem cara vivo do outro time, velho. Vamos jogar aí, mano. Pensar, parar um pouquinho e pensar, velho. Dá-lhe até pra esperar essa smoke, né, velho? Se essa smoke tá ali, ela tem motivo, né? Só fomos, né? Ou essa smoke, ela foi do próprio FURIA? E eu tô louco. Pô, mas aí smokeou pra comer a própria smoke? Vamo lá, nós tamo bem no half, velho. Tamo bem no half. Só fiquei bravo como torcedor desse round aqui. Ah, sim. Analista de X-Ray eu fui. Desculpa, bora. Vamo lá. Pra isolar a varanda, né? Vambora, velho. O problema mesmo, esse round foi o Nico, velho. Matou dois limpo ali e ainda... Slow safe, velho. Tem que puxar mais alguma coisa aqui, viu, Gal? Porque se perder esse aqui, vai quebrar, velho. Muita confiança, velho. Você é louco. Cara... Pô, eu queria a narração de rodeio por uma última vez, Michalão. Ela já salvou algumas vezes, velho. Ela só funciona em pista. É duro, velho. É duro, velho. O FURIA e pista não tá faltando, velho. Isso é que é o problema, velho. Beleza. Ai, velho. É, parece que o mais difícil, né? O Monese... Nossa, o Hunter ainda fez... Ué. O Hunter ainda fez um malabarismo pra queimar ali. Duro, velho. A Cerato já sente ali. E a gente vai quebrar quebradinho agora, velho. Vamos quebrar quebrado, velho. É 13 pros caras fazerem 14, velho. E a gente vai quebrar quebrado, velho. Olha... Olha... 13 B2, Cacerato tá ali com a galhar, 8 Fúria, é no coração, velho, esse round aqui. Caiu já o Art na Molotov, caiu o Cacerato por trás, 5x3, cai também o drop, ei, esse é o problema, não discordo de você não, velho. 14x8, pique deles, né, velho, pique deles. Não discordo de você não, velho, mas se a Fúria tá com muita pressão e com isso vai cometer vários desses erros, vai ficar com pouca pressão fora do campo, velho. Competição é assim, né, não se sentir pressionado faz parte de um bom time, saca? O Palmeiras quando tava mal pressionado pela torcida, perdi, era difícil ganhar. Isso faz parte de um time que vai perder, tá ligado? Não discordo de você, tá ligado? Só que isso é uma coisa que é um detalhe também, você não tá se sentindo pressionado e errar coisas que, velho. A gente viu a própria Liquid errando isso nesse Major, quando ela se sentiu pressionada. Jogo Liquid em curso, velho, tá ligado? A própria Liquid errando várias coisas dessas, só que eles conseguiram sobreviver, né? E agora eles tão jogando tranquilão, eles se perderam hoje, tão tranquilão. Capaz que eles vão pro playoff, velho. Microphone activated. Microphone muted. Exatamente, saber lidar com essa pressão, velho. Vai ter esse aqui pra, né, no quesito... Essa pressa confiar no meio, tirando mira, ganhando espaço. O time da Fúria tá legal. Já passou dois pelo arco. Ó, o que tá esperando? Um, afingo. Pode matar um. Beleza. Boa trade. Muito boa. Tanto faz ali no momento da vida que o Yuri ficou, porque ele vai, ó... É, tá vendo? Era contra o AW. Era até rápido, velho. O Hulk se mata no máximo um. No máximo um. Ó o Monezy girando na base, ó. Ó, o fake entrou. O fake entrou, porque agora, ó, ó lá. Só que tem um tempo. Hum. O Hulk se foi consciente. Você viu isso aí, craque? Aquilo lá que a gente fala, velho. Quanto você vai comitar a sua morte, velho. Tu não é tão bom? O que o Hulk se fez? Vem de caro. Ele deu três tiros e já se escondeu. Ele não tentou dar todo spray, porque se ele para pra dar todo spray, o safe matava ele, tá ligado? Ele deu três tiros e falou, tem cara aqui, C4 aqui, é o que me ajuda. Ficou vivo, fechou e vendeu o cara, né? Lúcido, né, velho? Lúcido, velho. Saber os próprios limites, né? É, rapaziada, chegamos ao fatídico GG ou OT nesse primeiro mapa, velho. É GG ou é OT? GG. Já caiu o cara, será que o safe art drop? Não vai dar nem tempo, é só o Yuri. Pique deles, mano. Na moral, tudo que a gente pode pensar agora de positivo é, foi a escolha deles. E de fato é um time que é muito forte nesse inferno, correto, maestro? É pique nosso, agora é Mirage, velho. Jogaram quatro infernos e ganharam as quatro, né, no campeonato, né? É, eu ganhei todas as três, velho. Vocês aí, velho. É isso, velho. E, mano, que bom que a gente deu uma mini voltada, pelo menos. Ai, a G2 jogou nesse campeonato contra a Pax, inferno, e deu 16x3, velho. Foi 13x2 de TR contra a Pax, que tá quase se classificando. Então, assim, é o mapa dos caras que eles têm conforto, velho. A gente esperava que a Fúria ganhasse, claro, tamo torcendo, mas segue o jogo, velho. MD3 acaba em três mapas, né? Ou quem ganhar dois, né, no caso. Mas não acabou ainda, velho. 16x8, fim de papo. E aí E aí